Eu posso trabalhar. A Yolanda também pode. Yolanda é uma sonhadora. Não tem a menor noção da realidade. Assim como o pai. Você. Você quer namorar um oficial da Marinha, filho de um almirante do Grajaú. Mais conservador impossível. Você acha que ele vai deixar a namorada trabalhar fora? Aonde? No centro da cidade? Pegando lotação todo dia, comendo de marmita. Tia Fausta. E eu só pensei em trabalhar com um barreto. É. Vocês estão muito mal acostumadas. Sempre usando os amigos ricos e poderosos. É. Até parece que a senhora nunca usa os seus amigos pra conseguir o que quer, não é? Comigo é diferente. No Álvaro, isso é um mau hábito. Um vício. Infelizmente, tendo o pai que tem, você não pode se dar ao luxo de sonhar. Tia Fausta. Eu... Eu vou continuar sonhando, sim. Só me desculpa, mas eu não sei viver assim, sem sonhar. Tudo isso é muito bonito. Você tem a alma muito bonita, herdor da sua mãe, da minha família. Mas... Mas não é nada prático. Morando aqui comigo não tem nenhum problema. Eu pago as contas, mas... morando com seu pai, eu me sinto explorada. E eu quero que isso fique muito claro entre nós duas. Sabe, Ana, comer direito, vestir bem, pagar as contas, isso é um mínimo. Estudar em bons colégios. Você sabe que em fevereiro, a matrícula do colégio da Cristina ainda não tinha sido paga? É, a senhora pode pensar o que quiser, Tia Fausta, mas... No momento, o papai precisa muito da gente. Ele está abrindo uma indústria automobilística. O carro? Não seja higieno. Isso é mais um projeto falido do seu pai. Tia Fausta. Eu gostaria que a senhora não ficasse magoada com a gente. Bom dia, agora eu sou pronta. Passou a noite sozinho? Nem sequer se lembrou que eu existia. E eu em casa, esperando que você em algum momento fosse me tocar. Quer um pouco d'água? Não, obrigada. Só comemorando ontem, né, Mumu? Pois é, eu achei que você fosse se lembrar e me chamar pra comemorar junto com você. Estou sentida, Alva. Muito sentida. Ah, Mumu. O que é isso? Você vem aqui agora, essa hora, a fazer uma cena de ciúme? Ah, Mumu, a gente não é mais criança. Exatamente por não sermos mais crianças, é que eu acho que você devia entender que o que é importante pra você, também é importante pra mim. Ontem, depois do leilão, eu entendi que você tinha que dividir aquele momento com as suas filhas. Tudo bem. Mas eu achei que quando você ficasse sozinho, você ia se lembrar de mim, ia querer dividir essa alegria comigo. Que boba que eu fui. Não, não foi boba. Não se trata disso, Mumu. É que eu acho que essa era uma alegria pra mim, que eu só poderia partilhar com as minhas filhas. E foi até bom você falar nesse assunto, Mumu, porque... Sabe, eu não sei, eu acho que... Sabe, eu acho que você é uma companhia excelente. Companhia? Eu não quero te iludir. Mas eu acho que a gente tem que parar antes que essa coisa vá longe demais. Mas nem começou, Álvaro. Não, eu sei que você não quer se casar comigo, Mumu, nem eu com você, se tudo for uma brincadeira das crianças. Mas, sei lá, de qualquer forma eu fico preocupado em... Não brincar com o coração dos outros, assim como eu gostaria que brincasse com o meu coração. Mas, Álvaro... Mumu... Sabe, eu acho você uma pessoa linda, sabe, uma mulher bonita, inteligente, mas... Eu não vejo lugar pra outra mulher na minha vida. Você vê? Mas não é impossível. Não. É? Não, não. Não, é claro. Mas é difícil. É difícil.